A gente já tá na frente da casa do Arthur Aguiar, mais de três meses depois ele tá pisando pela primeira vez aqui na casa dele em Valinhos no interior de São Paulo. Eee, tudo bem Arthur? Que loucura, hein? Bora, vem. Você lembra da sua casa? É, eu tô começando a relembrar agora, 122 dias fora de casa, né? É muito tempo. Ai gente, entrando em casa, não acredito. Cheguei. Saudade de brincar com ela, Arthur? Ah, muita saudade, né? Dar banho, botar pra dormir, sabe? Essas coisas assim, que eu acho que cria mais vínculo assim, sabe? Sofia, filha do Arthur e da Maíra Cardi, tem três aninhos. Pra ela foi bem puxada. E ela batia na televisão e falava assim, fala comigo papai, eu tô falando com você. Quando ela te viu, o que ela fez? Toda hora ela me abraça, me beija e fala assim, eu te amo muito. E você tava com saudade do seu papai? Uhum. Arthur vai dividir a semana assim, dias só com a família e dias pra compromissos. Eu tenho um show vendido até dia 29 de dezembro, que vai ser no navio. Tem umas coisas inusitadas e diferentes. Ele vai se apresentar dia 16 de julho em Nova York, vai dar uma palestra e o nome da palestra dele especificamente vai ser de cancelada a queridinha do Brasil. Eu não era um participante normal, entrando no jogo zerado. Eu entrei muito no negativo. Eu já entrei cancelado. Eu li uma coisa que foi o que me encorajou, que a menina escreveu assim, eu tô torcendo muito pro Arthur entrar. Porque eu quero que o Brasil conheça o cara, porque eu me apaixonei e eu quero poder voltar a gostar dele sem sentir vergonha. Por isso que o Tadeu fala isso no discurso dele da final. Ele fala, você não precisa ter vergonha. Quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Que pegadinha que nada. Tanto que não precisou nem beliscar pra ele sentir os simples prazeres da vida fora do BBB, tipo a primeira refeição em casa. O que que tem aí? Fraldinha no molho mostarda, o purê de mandioquinha, arroz branco e legumes e feijão. Olha, no dia 13 ele começa a comer as coisas mais leves. Você falou que você tá feliz, mas eu tava assistindo aqui o programa 101 e parecia que você tava tão retraído, nem parecia que você tava comemorando e que você era de fato o campeão. Muita gente na casa te rejeitou mesmo depois da tua vitória. Quem não mereceu chegar até onde chegou? Eu acho que é o Arthur. Como é que isso mexe com você? Falta respeito mesmo com a pessoa, sabe? Cara, o jogo acabou. Não fui eu que escolhi ganhar. É importante a gente saber perder e reconhecer a vitória do outro. O Arthur tem uma história muito forte com rejeição desde a infância. E toda vez que ele se sente atacado, ele entra nesse casulo, que foi o que aconteceu com ele lá dentro do jogo. É a rejeição, é o abandono, é o julgamento sem você ter feito nada. O abandono é por parte de quem, Arthur? Pai e mãe, né? A minha mãe hoje ela é muito mais presente, eu entendo que ela tinha que trabalhar pra caramba. Fiquei 18 anos sem ver meu pai. Ele e minha mãe tiveram uma briga, enfim. E 18 anos depois eu reencontro com ele, convivo dois anos e ele morre. E aí as pessoas acabam me julgando de uma maneira errada, porque elas não leram o livro. Elas julgam ou pela capa ou por poucas folhas que elas têm acesso. Maíra também participou do BBB, na edição de 2009. Ela e Arthur se conheceram oito anos depois. E foi daquelas paixões avassaladoras. No mesmo dia que a gente se conheceu eu já pedi em namoro. Quatro dias depois eu pedi em casamento. Seis meses depois ela engravidou. Eu estou prestando atenção em vocês, porque vocês estão com as mãos dadas aí desde o começo. Você é sempre carinhoso com ela. Vocês tiveram um momento de separação. Muita gente ficou sabendo também, porque você acabou puxando algumas coisas. Você chegou a dizer que ele era um marido tóxico em alguns momentos. Que ele te abandonou. Mas vocês se reconciliaram depois. Todos nós erramos ou já fomos alguma coisa a qual não nos orgulhamos. As pessoas têm o direito de mudar e de se transformar. Foi meio que uma redenção. Eu não achei que eu poderia sair pior do que eu entrei. E o erro ele não pode definir a gente. A parte ruim faz a gente crescer, faz a gente se perceber, faz a gente querer fazer diferente, sabe? E vocês falam muito sobre Deus. E vocês disseram que existe até a playlist, uma playlist de louvor durante o momento da intimidade. A nossa playlist de fazer amor é americana. Mas o louvor, às vezes, ele não precisa escrachar a palavra Deus. Falar de amor é falar de Deus. Mas é através do sexo que se gera a vida. Se Deus não está presente, quem está? Fato agora é que eles não tem todo o tempo do mundo para essa playlist. Porque Arthur mal chegou e já estava de saída. Daqui a pouco a gente tem que sair, pegar o avião para encontrar o Luan lá em Campo Grande. Primeiro show da turnê nova dele. Ele me convidou para participar com ele. E eu estou me cruzando a sua vida.